Você está enfrentando essa batalha aí travada? Sabe por quê? Porque tem uma grande bênção chegando para a palma das suas mãos. Miguel Arcanjo teve que lutar, que guerrear, para a bênção de Daniel chegar. Deixa eu parar aqui para te dizer uma coisa. Assim como Daniel, você é um escolhido de Deus. Assim como Daniel, você é uma escolhida de Deus. E não importa o lugar que você esteja. Não importa com quem você esteja convivendo, você continua sendo um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Não importa o que você está fazendo, não importa a sua religião, não importa a sua opção sexual. Pouco importa. Deus, ele manda eu te dizer que ele te ama e que é ele quem vai trabalhar. Na verdade, já está trabalhando em tua vida. E você está enfrentando uma grande batalha espiritual. E Deus está dizendo para você que está chegando um novo tempo, uma nova história se inicia, um novo ciclo. E eu vou começar a transformar você de dentro para fora, de fora para dentro. E eu estou enviando anjos para guerrear em prol da sua vida, pela tua causa. Vou eu te dar grandes vitórias. Vitórias que poucos conseguem carregar na palma das mãos. É. Essa luta que você está enfrentando, você já cansou de perguntar assim a Deus, ó. Meu Deus, só eu passo por isso. Não é possível. Eu vejo fulano de tal, beltrano ciclano, vivendo a vida em paz. Passa até por problemas, mas não é igual a mim Deus está dizendo. É porque o que eu vou dar para você, eu nunca dei para eles. Então a sua guerra é maior. Então a sua luta é maior. Mas também a sua vitória será grandona e vai fazer um grande estrondo. Deus está dizendo para você o que eu tenho com você e não tenho com eles. Aonde eu vou te colocar, nunca coloquei eles e nem vou colocar. Porque eu sei do teu coração. Eu sei do teu levantar. Eu sei do teu deitar. Eu sei da tua índole. Eu sei do teu caráter. Independente de religião. Independente de opção sexual. Papai está dizendo para você, eu te conheço. Sou eu que transformo, sou eu quem cuido, sou eu quem liberto, sou eu quem faço. E ninguém tem que botar o taque e se meter. Não se preocupe, não. Aguente, suporte essa peleja, suporte essa guerra, suporte essa luta. Porque onde Deus vai te colocar, poucos ou quase ninguém conseguiu chegar. É porque você é diferente. É porque você é único, você é única, você é exclusivo, você é exclusivo. E Deus sabe. Deus está dizendo e é exatamente por este motivo que você tem exclusividade. Com o céu, Deus vai te colocar onde você nem imagina. Ah, Senhor, eu vou falar. Deus tem uma grandeza aí chegando para todas as áreas da tua vida. Se tu crê, digite aqui nos comentários. Minha pastora, eu creio porque é profético. A Bíblia diz que quando a gente abre a boca, que quando a gente verbaliza, que quando a gente profetiza, o sobrenatural acontece. Então, profetiza, Ezequiel. Profetiza em meio a esses ossos, esse cenário aí de morte, de ossos sequíssimos. Porque vai ter vida onde Jesus chega, algo tem que e vai acontecer. Porém, em sua vida, receba no nome de Jesus.